Olá, pessoal. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o mesencefalo. Nessa aula a gente vai falar sobre a anatomia macroscópica, perfeito? É a primeira etapa da aula, ela vai ser dividida em duas. A gente vai falar da macroscopia e depois da microscopia. O objetivo dessa aula é que vocês entendam a anatomia do mesencefalo e consigam fazer correlações dessa anatomia macroscópica com a neuroimagem, quais são itens da clínica que são importantes para vocês observarem. Então, vocês começarem a se habituar a ver o mesencefalo com relação às estruturas que estão próximas a ele, às estruturas que podem vir a levar a lesões nessa topografia, certo? Então, a aula vai ser dividida em uma primeira etapa, que é a parte da macroscopia, em que a gente vai falar dos limites do mesencefalo, das relações com outras estruturas anatômicas, quais são os marcos anatômicos do mesencefalo, quando a gente vai ver na neuroimagem. E uma segunda parte em que a gente vai destrinchar as partes do mesencefalo, que a gente já vai conhecer nessa aula, mas que a gente vai ver quais são as estruturas microscópicas que passam por cada uma dessas porções do mesencefalo. Então, aí, para começar, o mesencefalo, ele surge de uma estrutura embrionária, já chamada de mesencefalo, e ela assume a posição realmente bem central, né? O mesencefalo, de meio, ele fica bem central aí no sistema nervoso. E a estrutura em roxo aqui, ela está acima da ponte e abaixo do diencefalo, mais especificamente abaixo dos tálamos. São essas estruturas meio avoides aqui. Então, a estrutura em roxo é o mesencefalo, como ele está frisado aqui nessa imagem, e aqui nessa, de laranja. A gente vai ver mais à frente, mas aqui ela já faz uma divisão em um teto do mesencefalo e um pigmento mesencefalo. E essa divisão, ela acontece por conta dessa estrutura aqui. É o aqueduto cerebral que conecta o terceiro ventrículo, que fica no meio ali do diencefalo, entre os tálamos, com o quarto ventrículo, que fica ali atrás da ponte, à frente do cerebelo. Então, no mesencefalo, nós temos o aqueduto cerebral, e pelo aqueduto, o mesencefalo é dividido em teto e pedúnculo cerebral. Deixa eu ver aqui. Esse pedúnculo depois é dividido em base e pigmento. Essa aqui é uma imagem tridimensional para vocês começarem a se habituar com as relações que o mesencefalo faz. O mesencefalo está nessa topografia aqui, que a gente tem a ponte. Então, aqui onde tem os colículos, que é o teto do mesencefalo, aqui a gente tem o mesencefalo. Atrás dele, a gente tem essa glândula, que é a glândula pineal. Isso é extremamente importante, clinicamente. E também o cerebelo. A parte do verme superior do cerebelo tem uma cisterna aqui de líquor, que é a cisterna quadrigeminal. Como o mesencefalo está aqui, quem está nas laterais é o lobo temporal. Então, os lobos temporais que ficam aí nas laterais do mesencefalo, separados aí por uma cisterna de líquor também. Uma cisterna ambientes, que eu vou mostrar mais à frente. Então, é essa estrutura aqui. Como eu já apresentei para vocês, o mesencefalo tem o aqueduto cerebral, que divide em teto e pedúnculo cerebral. E o pedúnculo cerebral é dividido pela substância negra em base e pigmento. E tem sucos laterais. São acidentes anatômicos que a gente vê nas peças ou na neuroimagem, que são os sucos laterais do mesencefalo, que ficam aí, em geral, são parte, uma extensãozinha da substância negra e a gente consegue ver a formação desse suco. Tem um suco lateral e um suco medial, por onde sai o nervo óculo-motor. Aí, aqui, na neuroimagem, essa é uma imagem de ressonância magnética, a gente consegue já começar a conhecer essas estruturas. O mesencefalo está aqui. Aqui está o aqueduto cerebral, que eu marquei com a linha vermelha. Atrás dele, a gente tem o teto do mesencefalo. E aqui, onde eu marquei, está vendo de azul, é o aqueduto cerebral. Na frente, a gente tem o pedúnculo cerebral, que é dividido pela substância negra, que é marcada com cinza escuro, em tegmento e base. E, como eu falei, como continuação, assim, da substância negra e formando uma marca anatômica, a gente tem o suco lateral e um suco medial, por onde sai o nervo óculo-motor. Posterior ao mesencefalo, a gente está vendo aqui a cisterna quadrigeminal, onde tem líquor, e o vermes, a parte superior do vermes do cerebelo. Subindo mais um pouco, a gente veria a pineal. Nas laterais, como eu falei, a gente tem os lobos temporais e tem uma cisterna de líquor aqui também, que é a cisterna ambience. Entre as duas bases do pedúnculo cerebral, a gente tem a fossa interpeduncular, entre pedúnculos. E é um pouquinho à frente aí dessa fossa, a gente tem a estrutura, as estruturas são chamadas de corpos mamilares. Aqui é uma outra projeção de neuroimagem, certo? Então, a gente tem o mesencefalo, o aqueduto cerebral, atrás dele o teto do mesencefalo, à frente o pedúnculo cerebral, que é dividido pela substância negra em base e pigmento. Posteriormente, cisterna quadrigeminal e porção superior do vermes do cerebelo. Dos lados, lobos temporais e a cisterna chamada de cisterna ambience. E à frente, entre os pedúnculos, a fossa interpeduncular, onde faz conexão ali, onde tem uma relação relativamente próxima com os corpos mamilares. Aqui a gente tem o zoom dessa imagem e a gente vê que essa referência, ela, diferente do Angelo Machado, que é o livro mais clássico que a gente estuda na anatomia, chama só a base do pedúnculo cerebral de pedúnculo cerebral. Mas como a gente está seguindo aqui o que a maioria das faculdades de medicina segue como referência ao Angelo Machado, a gente chama tanto a base quanto o tegmento de pedúnculo cerebral. A gente faz essa divisão. Aqui, para vocês terem uma ideia da visão posterior do mesencefalo, isso aqui são os colículos superior e inferior. Essa aqui é a pineal de roxo e aqui, de lilás, na verdade, e aqui de roxo a gente tem os tálogos. Abaixo do colículo inferior a gente vê um nervo saindo, esse nervozinho saindo, é o nervo troclear, é o quarto par crâniano. E essa imagem é interessante só para vocês terem esse conhecimento dessa visão posterior do mesencefalo. Aqui o que eu queria mostrar para vocês é também, nessa imagem pequenininha aqui, a relação do mesencefalo com essa estrutura roxinha, que são os corpos mamilares, e essa estrutura de rosa, que é a hipófise. A hipófise fica um pouquinho mais à frente, um pouquinho abaixo do mesencefalo. E essa aqui é uma visão bem interessante para a gente poder ver pela lateral a imagem, né? A gente está com a visão lateral aqui, a gente tem a ponte marcada com o nervo trigêmeo saindo e acima o mesencefalo. Aqui é do cerebral, para trás dele, perto do mesencefalo, para frente, pedúnculo cerebral. Do pedúnculo cerebral, a gente tem o suco medial do pedúnculo, o suco lateral do pedúnculo, e do suco medial, sai o nervo cópulo motor. Saindo por baixo do colículo inferior, que fica no teto do mesencefalo, uma porção mais baixa, sai o nervo troclear, que aparece aqui. E eles vão juntos, né? Terceiro, quarto, sexto e quinto, passar por uma estrutura chamada de seio cavernoso. Uma outra imagem, essa aqui é uma imagem do mesencefalo mais inferior, então a gente tem aqueduto cerebral, teto do mesencefalo, pedúnculo cerebral, a frente do aqueduto. Como a gente está na parte inferior, abaixo do colículo inferior, que é essa estrutura aqui, a gente vê o nervo troclear saindo, certo? Primeiro passando pela cisterna quadrigeminal, depois pela cisterna âmbens, e entrando no seio cavernoso. Para ir lá para a órbita, para enervar o músculo oblíquo superior. No nível mais alto, no mesencefalo, a gente encontra o aqueduto cerebral e consegue ter como marco aqui, para a gente ver que aqui é o teto, aqui é a cisterna quadrigeminal, aqui é a parte superior do verbo do cerebelo, aqui é o pedúnculo cerebral, que é dividido pela substância negra em base e tegmento. Pela lateral, a gente tem a cisterna âmbens, e aqui vai estar abrigado o lobo temporal, na lateral do mesencefalo. Pelo suco medial do pedúnculo cerebral, sai o nervo óculo motor, que passa pelo oceio cavernoso, e vai entrar na fissura orbital superior, para enervar vários músculos da motricidade ocular extrínseca. A gente já viu aí que o mesencefalo é extremamente importante nessa função de motricidade ocular. Aqui é uma visão anterior, são duas imagens da visão anterior do mesencefalo. Então, a gente tem a imagem aqui no meio da ponte, um pouco acima o mesencefalo e mais acima o talo. A gente consegue ver aqui bem marcado o pedúnculo cerebral pela frente, com o nervo óculo motor saindo pelo suco lateral desse pedúnculo cerebral. Essa estrutura aqui que a gente está vendo é a fossa interpeduncular, como eu falei, abriga os corpos mamilares que estão à frente do mesencefalo, e um pouquinho mais à frente e abaixo a gente vai ter a hipófise. E essa estrutura aqui, o infundíbulo, é a estrutura que conecta a hipófise ao diencefalo propriamente dito. Aqui é só uma imagem semelhante, mas representando a mesma coisa. Ponte, pedúnculos cerebrais, fossa interpeduncular, nervo, óculo motor saindo do suco medial do pedúnculo cerebral, um pouco à frente do mesencefalo, os corpos mamilares, um pouco mais à frente o infundíbulo da hipófise para conectar com a hipófise um pouco mais abaixo. E a gente consegue ver isso na ressonância magnética. Aqui a gente consegue ver bem o mesencefalo com aqueduto cerebral, atrás dele, teto do mesencefalo, atrás do teto, a cisterna quadrigeminal e a parte superior do verbo do cerebelo, na lateral do mesencefalo a cisterna ambens e depois o lobo temporal, e à frente, entre os pedúnculos, a fossa interpeduncular marcada aqui de amarelo, e um pouco mais à frente, marcado de vermelho aqui, os corpos mamilares. Então, como a gente falou de bastante coisa, passou várias imagens, vamos entender direitinho que estruturas são essas. Eu criei aqui esse mapinha mental para a gente lembrar. O mesencefalo tem como limite superior o diencefalo, mais especificamente o tálamo. Tem uma estrutura no mesencefalo que chama aqueduto cerebral que conecta o quarto ventrículo, que é atrás da ponte e na frente do cerebelo, com o terceiro ventrículo que é entre os tálamos. E o limite inferior do mesencefalo é a ponte. Mas quais são as relações do mesencefalo? Tem as cisternas que ficam ao redor do mesencefalo, contendo líquor, espaço subaracnoide. A cisterna que fica anterior é a fossa interpeduncular. As cisternas laterais são as cisternas âmbens e a cisterna posterior é a cisterna quadrigeminal. Quem que fica um pouco à frente do mesencefalo? Os corpos mamilares. Quem que fica na lateral? Uma estrutura chamada uncus que fica medial no lobo temporal. E quem fica posterior é a glândula pineal. Lembrando também que fica a porção superior do vermes do cerebelo. A gente viu também que o mesencefalo tem marcos anatômicos importantes que vão ajudar a gente a entender melhor a divisão dele. Então, que marcos são esses? O primeiro é o aqueduto cerebral que divide em teto e pedúnculo cerebral. O teto, a depender do nível de altura do mesencefalo, ele vai ter colículos superiores e colículos inferiores. E o pedúnculo cerebral é dividido pela substância negra em pegamento e base. A gente vai falar um pouquinho mais à frente da importância disso na neuroimagem para ajudar com algumas doenças. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês a vascularização do mesencefalo. Essa aqui é a artéria basilar numa visão anterior que se divide em artérias cerebrais posteriores. A basilar, ela fica na frente da ponte, no sulco basilar que tem aqui uma estrutura que a gente já conversou na aula de ponte. E a basilar tem alguns ramos importantes. A gente consegue ver aqui a aica que irriga o pedúnculo cerebelar médio e a sulca que vai ajudar a irrigar justamente o mesencefalo. Olha aqui o pedúnculo cerebral esquerdo e direito que vão ser irrigados medialmente pelo topo da artéria basilar e lateral e posteriormente pela artéria cerebelar superior, a sulca. essa aqui embaixo. A cerebral posterior ela vai irrigar mais tálamo e vai irrigar mais lobo occipital e o temporal basal. Essa aqui é uma visão posterior dessa mesma imagem só pra mostrar a mesma coisa. A gente tem aqui o mesencefalo, essa é a basilar. Esses ramos aqui no topo da basilar além de irrigar os corpos mamilares também irrigam aqui a porção medial do mesencefalo. quem irriga a porção lateral e posterior é a artéria cerebelar superior sulca ou escapa como tá desenhado aqui. As cerebrais posteriores como eu falei vão irrigar mais a parte mais superior então vão irrigar tálamo e vão irrigar a porção basal ali do lobo occipitotemporal. Aqui é uma imagem mostrando a mesma coisa na verdade é a mesma estrutura a gente vê que o topo da base lá é responsável pela irrigação da parte medial do mesencefalo enquanto a artéria cerebelar superior olha ela que vindo por trás é responsável pela irrigação do teto do mesencefalo a parte lateral e posterior que é o que a gente consegue ver aqui nessa imagem então quem é responsável pela irrigação da parte roxa azul vermelho e verde é mais o topo da base lá e quem é responsável pelo teto do mesencefalo é açúcar artéria cerebelar superior e aqui a importância da gente entender isso pra neuroimagem porque o conhecimento macroscópico de neuroanatomia hoje tem muita aplicação pra gente ver neuroimagem porque ajuda muito o neurologista na hora de raciocinar e de fazer os diagnósticos adequadamente então a gente consegue ver a estrutura aqui que é o mesencefalo o aqueduto cerebral atrás dele a gente tem o teto do mesencefalo na frente o pedúnculo cerebral a gente vê que a parte medial do pedúnculo cerebral tá cometido tá e enfim mais pra frente a gente vai entender um pouco mais de neuroimagem quando a gente estiver abordando esse assunto mas essa neuroimagem aqui é uma sequência que mostra que isso aqui é uma lesão vascular então provavelmente é uma lesão isquêmica no topo da base lá causando esse acometimento medial bilateral no mesencefalo aqui é uma imagem típica da síndrome de Wernick-Korsakoff tá que quando o paciente tem lesão tem essa patologia existem lugares clássicos na neuroimagem que vão aparecer que lugares são esses tá os núcleos a parte dorso medial do tálamo os corpos mamilares que a gente falou bastante na aula e a substância cinzenta periaquedutal do mesencefalo uma região que fica próxima ao aqueduto cerebral olha como só com a conversa sobre macroscopia do mesencefalo a gente já consegue identificar bem que essa estrutura é o aqueduto cerebral do mesencefalo que ele tá brilhando e que essa estrutura aqui que é o corpo mamilar tá brilhando também então isso já ajuda você a raciocinar melhor essa outra imagem aqui é importante por referência a uma estrutura que eu falei que fica muito próxima do mesencefalo na parte posterior isso aqui é um pinealoma um tumor da glândula pineal que fica ali bem próxima logo atrás do colículo superior como ele crescer você vê que ele começa a comprimir posteriormente o mesencefalo isso dá uma síndrome típica na neurologia que a gente vai falar mais à frente e aqui na direita é uma imagem de uma hidrocefalia olha o tamanho do aqueduto cerebral que a gente via que era um pontinho como ele tá esgarçado aqui também dá uma síndrome muito semelhante é praticamente a mesma síndrome que a do pinealoma quando o paciente tem uma hidrocefalia dessa forma mas a gente ainda consegue identificar a parte do mesencefalo olha aqui aqui é o tegmento aqui na verdade é a base do pedúnculo cerebral o tegmento tá aqui todo esgarçado e posteriormente aqui é o aqueduto talvez um pouquinho de teto misturado com outras estruturas que estão sendo comprimidas aí pela distensão do aqueduto cerebral e aqui é pra demonstrar pra vocês o que acontece quando o mesencefalo é cometido por doenças neurodegenerativas como ele atrofia olha só como ele tá totalmente diminuído o aqueduto chega a crescer porque a parte do mesencefalo foi atrofiando aqui pra trás é o teto aqui pra frente é o pedúnculo cerebral olha como ele começa a ter um aspecto que os radiologistas chamam aí de morning glory sign que é uma flor parece uma flor ele assume essa conformação aqui olha como as cisternas estão aumentadas aqui a gente tem um pouquinho da porção superior do vermes mas olha como a cisterna quadrigeminal tá grande olha como a cisterna ambiense tá grande olha como a fossa interpeduncular tá grande e essa aqui é a imagem essa mesma imagem num corte sagital e aí no corte sagital essa estrutura recebe o nome de sinal do beija-flor olha aqui a cabecinha o bico do beija-flor nessa imagem tá só pra mostrar como só a macroscopia já ajuda bastante a gente a entender melhor os casos aí com o olhar diferenciado direcionado pra patologias que acometem o mais inseto tá por enquanto é isso e até a segunda parte da aula quando a gente vai falar de microscopia muito obrigado